A palavra perdão é carregada de culpa do ponto de vista energético, de modo que você precisa começar a se abrir para uma perspectiva diferente da situação e trabalhar no sentido de soltar e se curar em muitos níveis diferentes relacionados às questões. Há uma forte energia no sentido de que é preciso perdoar e hoje falaremos sobre perdão de uma forma diferente. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Falar sobre perdão muitas vezes pode ser muito difícil. Sim, eu sei. E muitas vezes também pode ser muito, muito fácil. E há alguns importantes processos emocionais internos necessários para a resolução de problemas com outras pessoas ou consigo mesmo e até mesmo com situações da vida. E esses processos o libertam energeticamente para que você não tenha mais conflitos interiores que criam a separação dentro de si. E para a gente começar a entender esse processo, nós precisamos fazer três perguntas para nós mesmos. E a primeira pergunta é, eu consigo perdoar com facilidade? E você pode pegar um papel e uma caneta e anotar. A segunda pergunta é, eu não consigo perdoar? E a terceira pergunta, quanto tempo eu levo para perdoar? Quando nós não conseguimos perdoar, é como se nós estivéssemos tomando um veneno para nós mesmos. Um veneno para nossa alma. Então, como trabalhar o perdão? E como falamos no início do vídeo, existem alguns processos emocionais internos necessários para conseguirmos resolver os problemas com outras pessoas ou consigo mesmo. E esses processos são libertadores. E hoje nós vamos falar brevemente sobre alguns deles. Porque quando perdoamos o outro, as situações da vida e a nós mesmos, nós ressuscitamos. E abrimos o campo para energias novas e bênçãos começam a acontecer na nossa vida. E eu vou agora falar para você por que que isso acontece. Primeiro, quando você está com a energia presa no seu pensamento, com o seu coração carregado de mágoas, você não está conseguindo receber a orientação da sua intuição. Portanto, você não consegue receber o amor e não consegue se abrir para o pleno prazer da vida, para o que está disponível para você receber no momento. Porque você se separou do seu self e talvez você se fechou para outras pessoas e se isolou no seu mundo. Esses conflitos internos também criam doenças no corpo à medida que a energia fica bloqueada. E o seu perdão ou o perdão de qualquer pessoa só pode acontecer quando a sua energia em torno da situação é neutralizada. Quando você começa verdadeiramente a ganhar clareza em torno da situação. E o diálogo da mente, do ego, então teve fim. E você pode sentir a situação com o coração. Então, você se torna capaz de acessar o aprendizado proporcionado nessa experiência. E trabalhar com a autorresponsabilidade é um dos segredos para libertar essas energias, assumindo a responsabilidade pela sua participação nessa experiência. Sim, eu sei que não é fácil muitas vezes olhar para isso. Mas, se você tentar, você pode sentir as experiências. E para que isso aconteça, você precisa dar a si mesmo a permissão para sentir. Seja o que for que esteja associado ao tema em questão. Você tem permissão sim para senti-lo. Você tem o direito de sentir os seus sentimentos, seja eles quais forem. E existem técnicas libertadoras, simples e fáceis, que podemos aplicar e iniciar esse processo. E agora eu vou falar sobre algumas delas. Abra-se para a respiração consciente enquanto você está sentindo. Para que a energia conectada ao sentimento possa deixar a célula do seu corpo. Então, sinta, respire e deixe o sentimento ir. E se você não sabe o que é uma respiração consciente, É quando você inspira pela boca. Prende a respiração por dois ou três segundos. E depois, libere lentamente, calmamente. Enquanto você respira, a energia da emoção pode deixar a célula do seu corpo. Criando uma verdadeira resolução dentro de si. E é uma libertação verdadeira da situação. Porque você vai acalmando a sua mente e vai dando espaço, abrindo o seu coração. E isso vai ajudar você nesse primeiro momento. Portanto, se não ocorrer a verdadeira resolução em torno da situação, Pois os sentimentos não foram abordados, O verdadeiro perdão é impossível enquanto isso está ocorrendo. E talvez você esteja sentindo raiva. E a raiva é provavelmente a emoção mais difícil de nos permitirmos sentir. E dar a si mesmo a permissão para senti-la inteiramente e expressá-la da maneira que você precisa. É um momento muito poderoso, quando você apenas expulsa a raiva acumulada e em seguida deixe que ela vá. No entanto, em algumas situações o perdão pode não ser possível. E está tudo bem. Existem situações, por exemplo, quando pessoas sofrem abusos quando criança. E não é fácil perdoar, gente. Eu sei. Pode ser simplesmente impossível perdoá-las. Mas há uma possibilidade de resolução dentro de si mesmo, por tudo o que aconteceu a você. Essa é a resolução da sua própria dor, da sua própria raiva e da sua própria tristeza pelo que aconteceu. E o seu papel é lidar com os seus próprios sentimentos. E isso é o que vai curá-lo. Quando nós permitimos isso, a cura começa a acontecer dentro de nós. E então, podemos avançar na nossa cura em relação a essa situação. Nós não dependemos do que outras pessoas podem fazer. Nós dependemos de nós mesmos, dos nossos sentimentos. A chave aqui é você se concentrar nos seus próprios sentimentos. Respirar esses sentimentos e saber que você não tem que justificar o que você sente. Quando somos capazes de soltar esses sentimentos profundos, o coração passa por uma rápida transformação. Há uma nova sensação de liberdade e de alegria. Quando nós tentamos perdoar, isso não nos leva a lugar nenhum. Por quê? Nós não começamos a trabalhar os nossos sentimentos. E estamos presos à mente do ego. Que nos diz que deveríamos perdoar algo ou alguém. Quando você foi ferido de algum modo, seus sentimentos estão feridos. Sim, isso é uma verdade. E a pressão para perdoar pode impedir você de avançar e se curar de forma verdadeira. Você é perfeitamente imperfeito como o ser humano que é. E você vai cometer erros. Isso faz parte do nosso aprendizado nesta vida. E é perdoar a nós mesmos. E está tudo bem, gente. E eu gostaria agora de lembrá-los das palavras de Jesus quando ele diz Quando é que você vai se tirar da cruz? Quando é que você vai ressuscitar a si mesmo? Queridos, ninguém pode fazer isso a não ser você. A culpa, ela está ligada à ilusão da terceira dimensão. Com respeito ao que você deveria ser ou ao que você deveria fazer. Quando você está imerso nessa culpa tridimensional, você é incapaz de se abrir e se concentrar com o poder do seu self. E avançar rumo ao que você precisa fazer e a direção que você precisa seguir em sua vida. O foco sobre o perdão está geralmente relacionado a outra pessoa. Quando, na realidade, o primeiro foco deveria ser você e os seus sentimentos. E nós podemos usar uma palavra mais precisa para esse processo, que é a reconciliação. E a reconciliação exige um trabalho interior significativo, de modo que possa partir para uma jornada de autocura. E você pode chegar a um acordo com o que aconteceu a você e sentir isso. Esse fato permite que você se liberte da bagagem emocional em torno de uma pessoa ou situação. E seja capaz de se curar profundamente no coração. Quando o coração cura, ele pode ser ressuscitado. E um novo nível de compaixão nascerá em você. Você quer ser capaz de se libertar energeticamente dos problemas, de modo que eles não provoquem mais reações emocionais? Sim. Você quer. Então, para sair desses ciclos, você deve começar apenas a estar disposto a sentir, acolhendo seu coração, apoiando a si mesmo e fazendo a respiração consciente. Levando o ar diretamente para os sentimentos em questão. E você pode fazer a prática da meditação, das orações. Você pode usar o Ho'oponopono, que é uma técnica muito, muito poderosa. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e nos cards para que você também comece esse processo assim que você estiver preparado. E, às vezes, quanto mais você se permitir a entrar em contato com o sentimento, mais ele cresce. Apenas se envolva com os sentimentos e mantenha a respiração consciente, continuando disposto a ficar com o sentimento que estão vindo à tona. Você não tem que justificar o sentimento. Só deixe que ele fique ali. Cada respiração apenas sinta. Leve o tempo que for preciso. Seja paciente e amoroso consigo mesmo. Às vezes, quando você está no meio do processo, você começa até mesmo a sentir dores físicas em alguma região do corpo. E esse é um problema emocional começando a sair do seu corpo físico. Os problemas emocionais que você não sentiu estão alojados nas células do seu corpo. Então, lembre-se de que ela está deixando o seu corpo. E existem muitas técnicas que podem ajudar você a desbloquear e a liberar o seu campo energético. E no próximo vídeo, eu vou vir aqui para falar sobre como você sair desse ciclo repetitivo e libertário. Eu me chamo Michele Vernier. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma nesses momentos de mudanças. E se você gostou, e se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas que estão se apresentando aí no seu pensamento e que você talvez esteja sentindo no seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, curta e contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal. Gratidão por estar junto com você. Namastê.